Olá e sejam muito bem-vindos ao Orc Casa e Design. No vídeo de hoje, vamos te mostrar 130 ideias incríveis de fachadas modernas para sobrados. Se você está procurando inspiração para dar um toque contemporâneo e único à sua casa, esse vídeo é pra você. Vamos explorar desde fachadas minimalistas, até aquelas que combinam materiais inovadores como vidro, concreto e madeira. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para ficar por dentro de todas as nossas ideias de design, decoração e paisagismo. Se você gosta do meu canal e do conteúdo, deixe seu like. Isso é essencial para que o canal continue trazendo mais conteúdos inspiradores. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos novos conteúdos. As fachadas modernas são conhecidas pelo uso de linhas retas, cores neutras e materiais que misturam o natural com o industrial. Em sobrados, a fachada tem um papel fundamental. Ela destaca a beleza da casa, e reflete o estilo de quem mora ali. Os materiais que você escolhe para a fachada definem o estilo da sua casa. Vamos te mostrar combinações que estão em alta no design moderno. Concreto aparente para um toque industrial. Madeira tratada, que traz elegância e aquecimento visual. Vidro temperado para criar uma sensação de amplitude e luminosidade. Revestimentos em pedra, como granito ou mármore, que adicionam sofisticação. Com essas ideias, você verá como diferentes materiais podem ser usados para criar um visual moderno e equilibrado. Entre as tendências de fachadas para 2025, estão as linhas geométricas, volumes sobrepostos, e o uso criativo de cores escuras, como o preto e o cinza. Outro destaque são as fachadas que integram natureza, com jardins verticais e vasos suspensos, criando um contraste perfeito, entre o moderno e o natural. Uma fachada moderna não é completa sem uma boa iluminação. A luz certa pode transformar uma fachada simples em algo impressionante. Vamos mostrar exemplos de iluminação indireta, focos embutidos e luzes LED, que realçam os materiais e a arquitetura da casa, criando efeitos únicos durante a noite. Quer mais ideias? Continue assistindo para descobrir mais de 130 imagens que vão te inspirar a trazer elegância e modernidade para a fachada da sua casa. Continue acompanhando e encontre o design perfeito para transformar o exterior do seu lar. Obrigado. 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 Bye. Bye. Dois. Um ano de passado. Obrigado. Bye. Sauvido. Fórum. Para nosso EPIDH. Obrigado. Obrigado. Clair. seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal para não perder as próximas novidades. Se tiver alguma dúvida ou sugestão para futuros vídeos, deixe seu comentário abaixo. Todos os comentários são lidos e respondidos. Obrigado por assistir e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti